Pessoal, então pra gente começar a fazer essa receita aqui que vai te gerar muita economia na sua casa Você vai pegar uma panela, vai acrescentar 1 litro de água Água da torneira mesmo Agora você vai precisar de 3 cascas, pode ser de laranja ou de mexerica Eu vou utilizar aqui cascas de mexerica Se você tiver laranja na sua casa, também vai dar muito certo Você pode fazer essa receita com casca de mexerica ou tangerina Agora a gente vai mexer muito bem Já me diga aí nos comentários de qual país que você está vendo este vídeo Para eu te mandar um abraço especial O abraço de hoje vai para todo o Brasil e para toda a Espanha Então você vai mexendo, a água vai começar a esquentar Ela vai começar a mudar de cor, vai ficar meio amarelada ou amarelado Está aí Agora iremos acrescentar duas colheres de sopa cheia de sal Aí vamos mexer muito bem para dissolver todo esse sal E se você gosta de conteúdo como esse, já escreva aí nos comentários Eu quero para eu sempre vir com novas receitas para vocês Depois que você acrescentou o sal Agora vamos acrescentar bicarbonato de sódio Vamos acrescentar uma colher de sopa também do bicarbonato de sódio Vocês espalhem assim E vocês continuem mexendo até a água começar a ferver Certifique-se, está certo pessoal? Que você dissolveu todo o sal e todo o bicarbonato de sódio Não pode ficar nenhuma pedrinha, nenhum gominho Está aqui ó, a água já começou a mudar de cor E vocês continuam a mexer Então está aqui pessoal, nesse ponto já está bom Está quase fervendo Temos aqui as bolhas, já mudou de cor É essa cor aqui que eu quero que fique E agora vocês podem desligar o fogo Agora vocês vão pegar um outro recipiente Vão pegar aí qualquer peneira E vocês vão despejar Para tirar todas as cascas Vamos utilizar apenas a parte líquida Está aí Agora vocês vão pegar vinagre Qualquer tipo de vinagre E vocês vão acrescentar 150 ml de vinagre Então vamos lá Como você acrescentou vinagre É normal, tá? Ferver desse jeito Está aí Vocês vão mexer Para misturar bem o vinagre Agora vocês vão pegar qualquer detergente de louças E vocês vão colocar 200 ml de detergente E vocês continuem a mexer Fique tranquilo que depois essa espuma aqui Ela se dissolve, tá? Está aí Mexemos muito bem Aí você me pergunta Josias, o que é essa receita que você acabou de fazer? Pessoal, sabe essas sujeiras que ficam na panela Que são mais difíceis de saírem Tanto embaixo da panela Quanto dentro da panela Isso aqui pessoal É sujeira real, tá? Você vê aí alguns vídeos O que o pessoal faz? Está tudo preto Mas na verdade o pessoal é fake, tá? O pessoal queima aí Açúcar com café Aí fica preto Aí utiliza o produto E sai, tá? Isso daí é fake Isso daqui é sujeira real Sujeira verdadeira Então vocês vão pegar a receitinha Que vocês acabaram de fazer E vocês vão Começar a Esfregar, tá? Não precisa esfregar muito, tá? Você não vai se matar aí Esfregando, tá? Você vai Esfregando um pouquinho Se você quiser Utilizar a palha de aço Você também pode Utilizar Que fica Mais fácil Desse tipo de sujeira sair, ó Reparem que Já começou a sair Tá? Você pode deixar de molho Tá? Então você pode fazer assim Deixar um pouco aqui assim, ó Por uns dois minutos, tá? Está aí pessoal Depois que ficou um tempo de molho Olha que beleza, tá? Aí você vem e Enche a água Vocês viram a diferença, né? Do antes e do depois Isso daqui é sujeira real Tá? Isso daqui não é fake, tá? Você vê aí muitos vídeos aí Com produto, tá? Produto fake O pessoal que deixa escuro Tá? Isso daqui não Isso aqui é sujeira da própria panela Olha que legal Tá? Tudo isso daqui sai Tá? Isso aqui se esfregar um pouquinho mais Isso aqui sai Não é que eu não vou esfregar Senão o vídeo fica muito longo Tá? Mas façam porque, ó Isso daqui é bater e valer Tá bom? Bater e valer Vai tirar toda a sujeira aí Da sua panela Tanto daqui de baixo Quanto daqui de dentro também Tá certo? Então se você gostou Já esmaga no like E compartilha esse vídeo Com seus amigos Espero que vocês tenham gostado Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau